Uma família foi assaltada enquanto caminhava na circular da Lagoa Maior de Três Lagoas, o principal cartão postal da cidade. Dois homens em uma moto renderam o casal e uma criança de 5 anos de idade. Um dos ladrões, inclusive, estava armado e foram roubados documentos pessoais, celulares e até uma bicicleta. O repórter Henrique Neto conversou com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar para saber se ali naquele local, um local onde há uma grande aglomeração de pessoas, porque as pessoas vão ali para fazer sua caminhada, as pessoas vão ali naquele local para andar de bicicleta, até para dar uma espalhecida na cabeça também, porque é um local muito bonito aqui em Três Lagoas, né? O Henrique foi lá para saber se vai haver uma fiscalização mais intensa naquela região. Vamos acompanhar, põe na tela do pulseira. Aqui no 2º Batalhão de Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, vou conversar com o Tenente Coronel Paulo, que vai falar para a gente com relação à Lagoa Maior. Alguma providência, criminalidade voltou naquela área? Bom dia, Henrique, bom dia a todos que estão nos assistindo pela rede RCN. A Lagoa Maior nós tivemos realmente de caso, né? Desse roubo na Lagoa, mas o policiamento ali, não só na Lagoa Maior, como na rodoviária, estão mantidos, né? Nós continuamos realizando rondas, nós temos hoje um posto policial ali na rodoviária e que eles também fazem rondas ali na Lagoa Maior. É lógico, né Henrique, a ideia, o que nós gostaríamos, se fosse possível, que instalássemos ali, tivéssemos também uma guarnição permanecendo fixa na Lagoa Maior. Mas sabemos da dificuldade em relação à questão da instalação de uma base, de um posto policial ali na Lagoa Maior. Mas, com certeza, seria muito positivo se nós tivéssemos condições de fazer isso. Como nós não temos, nós fazemos as rondas, realizamos rondas constantemente ali pelo bairro, também pela Lagoa Maior, não só na Lagoa, mas nos bairros próximos ali da Lagoa Maior, e tem dado muito resultado. Então, agora sim, a prática de crimes é impossível. É impossível você dizer que não vai acontecer um crime. Pode acontecer a qualquer momento. Então, e nós sabemos que nós não temos uma polícia militar que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É onipresente, ok? Mas o trabalho no que tange a identificação, a prisão dos autores de furto, dos crimes de roubo... Vamos falar de roubo? Então, é interessante até a sua pergunta. Os nossos crimes de roubo, eu gostaria de frisar, aqui na cidade de Terlagoas, estão com a redução de 21%. 21% de redução em relação comparado ao ano anterior, ok? De janeiro a maio, comparando os dois períodos do ano passado e desse ano, estamos com a redução, Henrique, de 21% nos crimes de roubo, que são os crimes violentos. Em razão do trabalho, da dedicação dos nossos policiais, da ajuda da população e também toda a parceria e trabalho conjunto com a Polícia Civil.